Eu tô preso na teoria da minha cabeça Tô pensando se eu dou em uma matrix ou não Será que eu dou em uma sala de tortura ou é estranho A cada segundo que passa penso na minha Já estou em uma delas, então eu não sou mais doce Tô pensando se eu dou em uma matrix ou não Tchau, tchau.